De acordo com a polícia militar, dois dos suspeitos teriam sido encontrados durante um patrulhamento pelo bairro. Eles teriam tentado fugir e se escondido em uma casa abandonada. No local, a PM encontrou, além dos suspeitos, 270 buchas e 35 tabletes de maconha. De acordo com o boletim de ocorrências, um dos suspeitos, um adolescente, teria assumido para a PM, que foi ao local apenas para assumir a posse da droga e evitar que o outro suspeito, um jovem de 18 anos, fosse preso. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências, já havia denúncias anônimas para tráfico de drogas no local. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.